Olá, no dia 23 de julho, o governo de São Paulo concluiu o processo de privatização da Sabesp. A venda de 32% da companhia rendeu quase 15 bilhões de reais ao governo paulista. Segundo Tarcísio de Freitas, parte deste valor, cerca de 4,5 bilhões de reais, será destinado ao Fundo de Apoio à Universalização do Saneamento Básico no Estado de São Paulo. Além disso, terá a tarifa reduzida. O valor ficará 10% mais barato para as tarifas social e vulnerável, 1% mais baixo para a residencial e meio para as demais categorias.